e o outro no pé de goiaba tirando graviola o pé de graviola lá atrás, aí ele subiu no pé de goiaba e a goiaba desceu com a graviola e assim pirulito, você quer o que pirulito? olha o nome do galo, pirulito pirulito você quer o que aqui na porta menininho usa tudo lá longe olha só, quer dizer ele e esse pintinho aqui usa tudo andando por ali, e você quer o que? deixa eu passar a mão, pirulito tu quer o que pirulito? tu quer o que menino? é o que? você quer o que pirulito? oi? pirulito, pirulito pirulito hein pirulito é o que pirulito? é o que o gatinho aqui perto de mim? olha quem está aqui perto de mim floquinho, floquinho é o que? é pirulito ali, pirulito pirulito é lindo demais pirulito olha isso, que benção um baldo de goiaba dois no caso eu dei um a tia feia com oia que benção Jesus e aí faz poupa que não se estraga guarda no congelador até quando as goiabas acabarem ainda tem suco de goiaba que benção e fora o peca ainda está cheio uma benção, graças a Deus ó tá vendo? aquela verdinha vingada é uma delícia Jesus amado que maravilha gratidão a Deus na cidade a pessoa procura atender quando tiver dinheiro pra comprar umas duas e olha que caro que só aqui ó balde mais balde tirei ontem aí ando de ontem pra junina vai pra Recife e hoje dois baldinhos desse cheio que benção obrigada Senhor feijãozinho já tá no fogo o de tia e o meu os dois já aqui ó fogo a vontade o cheiro já tá subindo ó isso charquezinha tá um cheiro da hora eita o de tia eu não vou abrir não hein gente olha isso delícia ah não é falta de gás não tá é só pra comer o feijão o feijãozinho delicioso no fogo de lenha que não tem comparação não né falta de gás né só pra cozinhar o feijão e também economizar gás né com certeza só de tia o da gente é o de trás né olha isso aí eu já temperei tudinho ó ó o cheiro chachá que tá uma delícia hein uma delícia gente ó vai lá vai devagarzinho cadê botar pra filmar tá filmando não ae 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 vai ver só olha tia vai com uma faca tia só vai rir por isso que da outra vez eu cair olha agora pra gente aguardar no celular tia mandou eu filmar aí olha meu marido sabe pra ir buscar macaxeira, olha isso, quando chega é com essa delícia pra mim cada araçazinho delicioso eu amo de marmar açá e quem aí gosta ou não sabe o que araçá é feito goiaba é pequenininho, é assim uma delícia aqui tá bem madurinho esse esse aqui tá vingado acho que esse aqui não tá muito bom não tá rachado mas isso aqui tá bem madurinho olha aí sujei foi minha mão com a de cascão da macaxeira olha é uma delícia uma delícia mas tá bem bem madurinho eita chega tá molinho é doce bem gostoso então é isso uma delícia eu amei 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 esse aqui tá ruim tá rachado mas outro tá tudo bom e olha isso que benção da horta da gente lá da roça plantou um duas coisas de coentro lá foi aquele sério que tinha feio aquelas duas como é que deu não me esqueci agora aí plantou tudo de coentro aí essa semana nem comprou coentro olha isso que benção Jesus amado glória a Deus né é uma benção mesmo mas nem comprei coentro já essa semana olha não via nem a cor o paninha já tá fazendo duas papagana aí né olha aqui ia fazendo uns pãozinhos vai passar o papel firme agora tá pronto é tia viradinha uma esperta tem que agir alguma coisa né o outro tá lá em cima já no sol acaba pra ele esquentar agora essa tá de pão do pão que tinha feio olha isso opa tava pequeno e enxou demais que benção olha que lindo hum delicioso hein gente esse aqui é o feijãozinho cozinhado na fogo de leia também olha isso é crocante com a bolinha se coloca mais um lanche delicioso é o que graviola olha isso meio dela pegou olha lanche saudável né fruta é o que muito saudável amanhã tá comendo o que é isso macaiba que bem macaiba amanhã tá comendo macaiba olha como tá amarelinha uma delícia gente quem não sabe o que é macaiba é uma fruta né deliciosa é e ela é uma fruta é uma fruta que ninguém conhece como o brublé que a gente não conhece muita gente conhece a gente conhece é uma delícia mas também alguma gente sabe de bobeça não a gente alguma pessoa também não sabe né muito gostoso hum delícia a gente nunca comeu no velho só que a gente só sabe que nem uva deliciosa comeu ó mãe agora vem servida aí olha isso meu Deus do céu tô deixando já já falo nem almoço é porque o almoço é outra delícia aqui ó meu Jesus amado ai o doce de goiaba tá pronto gente quase só tá secando um pouquinho ó isso aí passei as sementes no liquidificador aí partirei a semente o grosso da goiaba a polpa da goiaba passei no liquidificador colei fio suco e botei junto com a casca da goiaba cortadinha não tira aquela polpa com a semente deixa assim a goiaba a casca grossinha ainda você corta em quatro pedaços depois que abre lá em duas bandas tira a semente depois corta os pedacinhos e bota ó que delícia oh my god